O BASCONÁRIO Nem toda a ética pode ser definida em regras, mas há sinais claros de princípios que não devem ser ultrapassados. Debater este tema na contabilidade é quase obrigatório. A OTOC e o IFAC, Federação Internacional de Contabilistas, realizaram uma conferência a 24 de junho sobre a ética em tempos de crise. O bastonário relembrou que estas questões tendem a ser esquecidas mas que devem estar sempre presentes na vida dos contabilistas. Compromisso de consciência que nós temos com a sociedade em que nos inserimos desalar pelos interesses éticos da profissão. Nós temos esse compromisso, gostamos ou não, temos-o e aceitá-lo. E naturalmente que concretizá-lo agora é um aspecto de força de vontade de cada um de nós. A vossa profissão vai cada vez ser mais exigente porque eu vejo as exigências lá fora, não da contabilidade pura, mas através das obrigações acessórias. O próximo trabalho, muito simples, que eu vou fazer e que eu acho que é um futuro para vós, que é a contabilidade das sucursais, não das sucursais das empresas estrangeiras cá, mas das sucursais das empresas nacionais no estrangeiro. Atualmente o IFAC conta com 2 milhões e meio de membros em 173 países. O principal desafio da instituição é prestar apoio às respectivas associações profissionais. O que nós propostamos, e que nos preocupamos, principalmente aos auditores, foi que se, mesmo com a discussão com o cliente ou com o empolgador, você não poderia fazer um aspecto de lei, então você teria uma requerência, uma obrigação, de reportar o lei a lei para as autoridades. O que nos trazemos juntos é o treinamento que tivemos O apelo às questões de ética deve começar na formação para depois ser posto em prática na profissão. O que a ética e a discussão sobre a ética tem que começar, começa em casa, aliás, que é uma das intervenções mais interessantes sobre a ética, tinha a ver com o jardim escola e com a escola primária, daquelas regras do não batas no teu colega, ou seja, transpondo isto para a nossa vida profissional, os princípios são mais ou menos estes. O que eu acho que a história mais impressionante em torno deste debate da ética é que as pessoas percebam que a ética compensa. Mas o diabo é que muitas das pessoas que não têm comportamentos éticos são compensados. E se eu vou buscar recursos à sociedade, eu também o devo informar, tenho a obrigação, tenho o dever de informar à sociedade como é que eu consumi esses recursos, como é que os dei valor a acrescentar e como é que eu os devolvi por sua vez. Cabe agora aos profissionais das contas dar à ética um final feliz. Tchau, tchau.